Música Olá, olá a todos. O meu nome é Couto, eu venho de Paredes, Porto, e venho aqui trazer um original meu, uma dedicatória que eu tenho para fazer à minha mãe, que está cá hoje presente. Ei! Lançava-lhe palmas para a minha mãe, se achou? E é isso. Ela sabe o quanto eu a amo, o quanto eu gosto dela, e ela é a minha maior força, se eu estou aqui, é por causa dela também. Beijo, mãe, eu disse que eu conseguia. Muito obrigado por acreditares em mim. Ei, não me faz sentido. Vou encarar isto com a maior força e vou fazer para levar o prémio para casa. Toda a gente assim, vai. Toda a gente assim. Vamos criar aqui um momento bonito. Bora. Mãe, olha para mim o teu puto a realizar, ensinaste-me a ter força, disseste para não parar, ajudaste-te a motivar, passo a passo lá chegar, e mesmo que eu esteja sozinho sei que estarás para me apoiar. Já nem sei parar, esta garra vem de ti, mostraste-te como era a vida que eu tinha de fazer por mim. Nuna vida é bela, faz-te a vida, meu rapaz, hoje dás um passo para a frente, amanhã quatro para trás. Foga-te no teu futuro, olha o que a tua mãe te diz, esquece o resto à volta, segue o que te faz feliz. Então fiz o meu caminho, lutei pelo que mais amava, sei que muitos não me apoiam, era por ti já cantava. Em miúdo já sonhava que o meu dia ia chegar, até sonhos eu já tive, estar no palco a cantar. Sempre reto na estrada, muitas vezes bati no fundo quando eu não tinha nada, a minha mãe dava-me um monto. Obrigado mãe, por tudo o que me deste, um dia vou-te dar uma vida que preste. Dispensa a barrotada, nada que vai faltar, e as contas lá de cá só puto que as vai pagar. Obrigado mãe, por tudo o que me deste, um dia vou-te dar uma vida que preste. Dispensa a barrotada, nada que vai faltar, e as contas lá de cá só puto que as vai pagar. Não venho de família rica, sou da pobre, mas honesta, daqui a corda-se é daquela família que preste. Muito orgulho tenho eu, deixo sangue de outra cor, vermelho, igual ao teu mas diferente no interior. No teu lágrima eu já deitei, mas já que não me daria em nada. Fugia-te num caderno, mais uma noite se passava, e o puta ali andava vazia da vida um ioiô. Minha mãe dizia que eu era igual ao meu avô. Não parava nem por nada, tinha a gana de vencer. Queria que ele me disse hoje, mas não está cá para ver. Mas onde quer que estejas, é para ti que eu estou a cantar. Esta força só acaba quando te for abraçar. E vou gritar bem alto, para aquela estrela brilhar. Ilumina o meu caminho, deixa o meu de sonhar, fora de noites a planear. Tudo o que eu digo não é em vão, cada palavra é um sentimento garrente do coração. Os bons eu sei quem são, família em primeiro lugar. Quando tu fores abaixo, são as que te vão levantar. Só peço perdão aos meus, pois já fiz muita desgraça. Com vitíteras, vou aos seus e peço amor nesta casa. Obrigado mãe, mais uma vez te digo, serás sempre o meu suporte, o meu porto de abrigo. Mulher da minha vida, todos os dias agradeço ter calhado a mim, a melhor mãe do universo. Obrigado mãe, por tudo o que me deste. Um dia vou-te dar, uma vida preste. Despeçado a votar, nada vai faltar. E as contas lá de casa, o puto que as vai pagar. Obrigado mãe, por tudo o que me deste. Um dia vou-te dar, uma vida preste. Despeçado a votar, nada vai faltar. E as contas lá de casa, o puto que as vai pagar. Muito obrigado RTPU, muito obrigado a esta organização incrível. Fizeram isto valer a pena, trouxe a minha mãe do Porto. Ela não imaginava que estava aqui hoje, família. Estive aqui no público com ela, e para mim é um orgulho enorme. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, família. Essa rosa, essa rosa veio à minha mãe na gravação deste vídeo ao Felipe. Ela hoje trouxe-me esta rosa sem saber que vinha aqui. Muito obrigado. Esta é a história de um bom filho, que à sua mãe tudo deve, e que portanto decidiu homenageá-la no Got Talent, Portugal, com esta canção. Eu tinha um palpite que ele hoje vinha cá cantar. Ele dizia-me que não. Mas não me disseste nada. Mas ele dizia que não. E eu disse, eu vou surpreender-lo também. Passa um barulho para a minha mãe, família. Para mim foi um orgulho. Foi um orgulho ele ter atuado. Mostrar o talento que ele tem, que ele tem muito mais talento. Que homenagem tão bonita. E uma senhora que eu sabe receber. Uma salva-palmas para a Adília. Oh Couto, há quanto tempo é que tu cantas? Ou repas? É assim, eu já escrevi as minhas próprias letras, desde os meus 8, 9 anos. Mas infelizmente, por custos financeiros, eu só comecei a gravar os meus primeiros temas, quando comecei a trabalhar e a conseguir juntar algum dinheiro para fazer isso mesmo. E eu consegui gravar uma música à minha mãe, consegui gravar um videoclipe também, para lhe agradecer tudo o que ela fez por mim, porque a minha mãe é uma lutadora. E temos de ser lutadores e não desistir de tudo, família. E é mesmo assim. Olha, tu passaste... Passaste tudo com as tuas palavras, sentiu-se tudo, sentiu-se o amor que tu tens pela tua mãe, sentiu-se... como tu se... Fé, estou toda lixada agora. Fé, estou toda lixada agora. Quero muitas vidas, músicas todas. Muito obrigada. Está aqui, para a minha coração, sento-se como cantas. Quero ouvir tudo o que está aqui, gando. Fala, vai. Ai. 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 Ai.